Ei, você conhece a nova era games da Santa Efigênia? Não? Como assim, caralho? Jogos, consoles da nova geração, PC Gamer e muito mais você encontra lá. Links na descrição. Conforme o tempo avança, a indústria de jogos de videogames está ficando cada vez mais elaborada. E hoje em dia podemos ver jogos com uma história envolvente, um enredo digno de Hollywood. Podemos desfrutar de verdadeiras maravilhas. E aquela parada que game é coisa de criança já ficou no passado. Pois os games conseguem atingir toda a faixa etária de idade, não é mesmo? Seja você mais novinho ou você mais veterano. Esqueça toda a beleza, toda a magia, tudo o que há de bonito em um game. Porque hoje eu mostrarei pra vocês o lado obscuro dos jogos. Segredos ocultos que você aí provavelmente não sabia. Muitas das vezes jogamos com aquela inocência na cabeça e deixamos passar coisas que poderiam perturbar a sua cabeça. Caso tivesse visto ali, na hora que você estava jogando. E tentaria aqui junto com vocês decifrar ou tentar descobrir o porquê essas coisas tão sinistras estão dentro de jogos. Galera, esse tema de vídeo inicialmente começará com 3 episódios. E caso o feedback seja bom, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, eu prometo a vocês que trarei mais vídeos assim. Eu me chamo André e vamos aqui com o lado obscuro dos videogames. O rosto desfigurado em Racing Witch Ryan. Racing Witch Ryan é um jogo de corrida pra criança baseado em um canal do YouTube muito famoso lá nos Estados Unidos. O Ryan's World é um canal lá de um garoto que faz vídeos, né, testando brinquedos. E o Ryan, né, que na época que o jogo foi lançado tinha 8 anos de idade, é também o protagonista do jogo. Ou seja, o jogo é todo baseado tanto no canal como também, né, na vida pessoal do moleque. Ele é o protagonista do game, olha só que foda. Só que todo esse conto de fada aí que o Ryan viveu quando o seu jogo foi lançado acabou caindo por terra quando um usuário do Twitter foi mexer nos arquivos do game. E acabou descobrindo que tinha uma textura bastante assustadora para o Ryan. O Ryan virtual, né, o personagem do game. Galera, pasmem. Essa tal textura traz olhos em formato de X, marca de sangue ou sujeira no rosto e a boca aparentemente costurada. Ela está completamente fechada. E entrando mais a fundo nos arquivos do game, esse mesmo usuário acabou descobrindo, né, acabou achando essa textura aplicada no modelo 3D do Ryan dentro do game. Rapaziada, é o seguinte, eu pesquisei bastante, mas eu não consegui encontrar nada, nenhuma resposta do porquê, né, colocaram ou fizeram isso aí com o Ryan. De fato, tá lá a textura, criaram essa textura pra ele. Em algum momento, alguém que estava ali trabalhando no desenvolvimento desse game pensou, elaborou e criou essa face macabra aí pro garoto. Mas até o momento eu não encontrei nenhuma resposta pra isso, né, um porquê. Mas não deixa de ser uma parada bem sinistra, né, bem obscura. E você, o que acha de tudo isso? Comenta aí embaixo. Esse escândalo, digamos assim, só veio à tona muito tempo depois do lançamento do jogo. Tudo porque a olho nu você quase não percebe a pessoa no chão, ou quase não identifica quem é. Como ali dentro do jogo, nesse momento desse segundo ato, o Bruce e o Alfred estão pesquisando por crimes em Gotham, tudo ali no telão se torna normal, né. Só que, uma vez que você aproximar essa imagem, fica muito claro que a imagem em questão se trata do Andrei Karlov, o embaixador da Rússia que foi alvejado e morto em um museu de arte na Turquia durante uma palestra. Quando um extremista sírio simplesmente, né, sacou uma arma e deu vários tiros contra o embaixador. Um homem surpreendeu todos os presentes e assassinou o representante da Rússia. Um flagrante também em vídeo. O som seco de nove tiros interrompe o discurso russo. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer pra vocês que isso aí deu um BO daqueles. Até o Tail Games teve que remover a imagem do embaixador russo, teve que responder processos e explicar o porquê dessa imagem estar ali dentro do game. Eu não sei se eles acreditavam que nunca iriam perceber, né. Esse aí com certeza, né, não conhece a galera da internet aí, a galera que gosta de fuçar em jogos, fuçar arquivos de game. Era óbvio, viu, que era só uma questão de tempo pra alguém sacar quem era aquele cara no chão. Mas e você, mano? O que você acha disso tudo? Por que você acha que eles colocaram a imagem do embaixador morto ali dentro do jogo do Batman? Comenta aí embaixo. E agora vamos aqui com o melhor jogo indie de 2018, Celeste. E um segredo encontrado que deixou muita gente perturbada. Galera, é o seguinte. Em 2018, Celeste conseguiu entregar um satisfatório jogo de plataforma. E ao mesmo tempo, uma reflexão. Já que o game aborda assuntos como depressão e ansiedade. Galera, é o seguinte. Algum tempo após o lançamento do game, os fãs encontraram uma mensagem secreta, né, escondidinha dentro do jogo. Mas não era uma mensagem qualquer. Em um arquivo de áudio dentro do jogo, aparentemente comum como qualquer outro, caso você pegue esse arquivo e reproduza ao contrário, acessamos o monólogo de uma mulher falando sobre sua experiência com depressão, ansiedade, mas de uma forma muito assustadora. Pois o jeito que a voz dessa mulher está no áudio é no mínimo estranho. Escutem só um trecho. Às vezes, eu não sei realmente o que está acontecendo agora. E eu não sei quem eu sou. Eu só olho no meu olhar e não sei quem eu sou. Sinistro, né não, galera? Sem dúvida, uma mensagem emocional, mas que pode deixar jogadores instáveis, meio que mexer com a cabeça de alguém. Pois o jeito que ela fala, né, chega a ser até meio melancólico. E é aquilo, né, galera? Não exista nada que esteja muito bem escondido que alguém não irá encontrar. Pode não ser hoje ou amanhã, mas um dia alguém acaba achando. Inicialmente, eu pretendo fazer três vídeos nesse tema, abordando esses tipos de segredos. Caso esse vídeo tenha um feedback positivo, eu prometo que trarei outro pra você do mesmo tema em breve. Então, deixa o like e compartilhe muito com seus amigos. E é isso. Fique com Deus, que é a base de tudo. E até.